O protocolo de revisão, ele não inclui apenas a estratégia de busca, não inclui apenas quais são as palavras-chave mais adequadas que você vai usar. O protocolo de revisão é como se fosse um pré-projeto da revisão, onde você vai escrever, caso você vá submeter esse protocolo em alguma base. E aí eu vou deixar até uma curiosidade para aquelas pessoas que tenham interesse em fazer revisão sistemática, que aqui você pode inclusive publicar só o protocolo da revisão. Quando você faz isso, dá até uma confiabilidade maior e a sua chance de publicar uma revista de maior fator de impacto é ainda maior. Então, em um protocolo de revisão, você deve ter uma introduçãozinha básica dizendo qual é a ideia, a motivação de fazer a revisão. E na metodologia, você vai escrever quais são os critérios de elegibilidade, ou seja, quais são os critérios de inclusão que você vai incluir na sua revisão. Vão ser artigos em inglês, português e espanhol, ou, por exemplo, quais são os critérios de exclusão. Digamos, ah, artigo em chinês não vai entrar, artigo em japonês não vai entrar. Então, você tem que definir quais são os critérios de inclusão e exclusão. Você tem que escrever também na metodologia quais são as bases que você vai usar, por exemplo, PubMed, Lilux, Scopus, Google Acadêmico, Science Direct, Web of Science. Então, todas essas que vocês usam, né, tudo isso é base de dados, onde vocês vão recolher os artigos. É importante colocar também qual é a estratégia de busca, como que você vai extrair os dados, né, se é manual, através de software. Se existem planos estatísticos, né, se você tem intenção de fazer uma meta-análise. Fazer uma meta-análise, gente, nada mais é do que uma análise estatística dos artigos analisados. E ela dá um impacto muitíssimo maior para a revisão sistemática. Deve-se escrever também quais são os desfechos que vão ser analisados. Então, o que é que você espera analisar? Ah, coronavírus e China. O desfecho que eu quero analisar, por exemplo, é talidade. Então, você iria explorar lá por que que você iria estudar esse desfecho. E basicamente é isso. Tem as análises de sensibilidade e de interesse também, que são aquelas análises que você vai usar. Então, todo o passo a passo que você vai fazer na sua revisão, precisa estar registrado no seu protocolo de revisão.